É mano, foi muito foda. E essa muda tipo transmite uma energia muito boa, tá ligado? A forma que tem um fim, mano, tá ligado? Eu nunca desisti, mano. Se você parar pra ouvir essa muda, tá ligado? Ela tipo, ela tem uma energia de motivação, tá ligado, família? Até o som raiar, mano. Cé, louco, muito foda. Raiar de prensado no funk, tá ligado? Tá ligado, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo. Primeiro de tudo, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é meu fã, mano. Ativa o sininho de novo. Se você tem um sonho, nunca desista, apenas começa. Acredita, porque o dia vai chegar o dia. Eu gosto de começar o vídeo passando motivação, sempre alegrando o seu dia. E sempre agradecendo a Deus, porque o meu canal tá crescendo bastante, sem precisar passar por cima de ninguém. Entendi esse final. Rapaziada, chega de uma oração, porque hoje a oração é muito foda, tá ligado? Da música do Miss Ariel, até o sol raiar. O canal na sua tem sete horas, mano. O canal do cara está em alta. Essa música, ele lançou um set, tá ligado? Como a partir dele ficou absurda, ele lançou sozinho, tá ligado? E é isso aí, mano. Então bora gravar esse react pesado, tá ligado? Do Raridade. Bora entender se é uma motivação, tá ligado? É o set, tá ligado? É o Ariel, tá ligado? Tum tchim tchim. Vamos provar o react que se foda. Começando, hein? DJ WN, pode acreditar! Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá. Nós tá com o plano montado para decolar. Pica, pico, jante, negate, ou pro Guarujá. Que lá tem de tudo que nós pode necessitar. Jogadora maliciosa. Tá se preparando, quer entrar em campo. Mas tá ciente que se der mancada. Tá sujeita a gancho. E se der mole, eu prancho. Tão vem jogando, avanço. Pique, passista e o malandro, Intimista, ela rebola e eu vou batucar. Nesse pique até o só, é. Cê diminui, só parei pra bolar. No plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Nesse pique até o só, é. Cê diminui, só parei pra bolar. No plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá. Noi tá com o plano montado para decolar. Pica, pico, chate, negate ou pro Guarujá. Que lá tem de tudo que nós pode necessitar. Jogadora maliciosa. Tá se preparando, quer entrar em campo. Mas tá ciente que se der mancada. Tá sujeita a gancho. E se der mole, eu prancho. Tão vem jogando, avanço. Pique, passista e o malandro, Intimista, ela rebola e eu vou batucar. Nesse pique até o só, é. Cê diminui, só parei pra bolar. No plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Nesse pique até o só, é. Cê diminui, só parei pra bolar. No plano de amanhã que eu vou executar. No enredo da putaria eu vou continuar. Cê diminui, só parei pra bolar. 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 Tô louco, pão. No reio... Rari é diferenciado no funk. O cara é muito funk, tá ligado? A música, rapaziada, tá falando pra sair da música. Sinceramente, a música ficou muito foda. Até o sol raiar. Essa música lançou no set do WN, tá ligado? E estourou, ficou muito foda. Ele lançou sozinha e estourou também, cara hein tá ligado essa música muito foda a batida mano a batida te leva para outro mundo tá ligado tá ligado e tipo você ver mano você não é muito foda o filho do Ariel tá é apareceu o pessoal cortina ali tá ligado na lanche no jet e na piscina na praia mano como tu foda e essa muda tipo transmitir energia muito boa tá ligado a falar que tem um filme tá ligado a nunca desistir mano se você parar para ouvir essa música tá ligado ela te por ela tem uma energia de motivação tá ligado a família até o som raiar mano se é louco muito foda aí a diferença do funk tá ligado e é isso aí família a música em alta para fazer tem sete horas no canal do Ariel e é isso mano se você gostou se inscreva no canal ativa o sininho porque eu gostei da batida da elevada do vídeo mano de tudo tá ligado do pôr do sol mano Ariel é número um no funk e essa música é muito boa tá ligado para aquela pessoa que tem um sonho nunca desistir mano e se você gostou se inscreva no canal ativa o sininho porque eu gostei eu selecionei porque essa música tem uma energia absurda Ariel é o funk de São Paulo tamo junto tem E aí